Fala galera, tranquilidade, Ganondi aqui mais uma vez. No vídeo de hoje a gente vai ver o que Rockstar falou sobre a nova atualização, a nova DLC de verão que vem no dia 11 de agosto no boletim dela. É aquilo, uma porção de YouTube já fez vídeo sobre isso. Eu vou dar a minha visão, a minha opinião e mostrar o porquê que eu não estou tão animado assim com essa atualização. Pra quem não sabe, se for canal, inscreva-se no canal com o objetivo de ajudar a galera que está começando a se dar bem no GTA e trazendo notícias sobre o joguinho o mais rápido possível. Então, se você quer se dar bem no GTA e ficar sempre informado, vale a mais, se inscreve se você ainda não é inscrito. Pra me ajudar, compartilha com seus amigos que gostam desse tipo de conteúdo. Se você gostar, por favor, deixa o like. E se você não gostar, não tem problema, pode deixar o dislike. Só me diz o porquê que você não gostou, que aí eu posso melhorar. Valeu? Para de enrolação, bora pro vídeo. Então bora lá, estamos aqui no site da Rockstar e como eu falei no vídeo de promoções semanais que não teve promoção nenhuma na semana, a Rockstar com certeza daria uma informação sobre a atualização em um, dois dias e foi exatamente o que ela fez. No outro dia ela já foi, largou uma informação no boletim dela. Começar aqui, eu vou dar uma lida basicão simples. O especial de verão em Los Santos chega em 11 de agosto, o GTA Online, 7 de agosto de 2020. Aproveite ao máximo os dias quentes de verão, que ainda nos restam no sul de São Andrés, com uma série de atividades novas que chegam ao GTA Online na semana que vem. De novas missões cooperativas iniciadas a partir do seu Super Yacht, até emoções das novas corridas de rodas postas e uma enorme leva de veículos novos para adquirir e muito mais. O verão em Los Santos tem opções para todos os gostos. Proprietários do Super Yacht Galaxy poderão fazer uma série de missões novas, sozinhos ou com até 3 tripulantes. De mergulhos profundezas até aventuras de alta velocidade em alto mar, temos ações para todos os tipos de marujo. Entre vendas e entregas, os ascendentes sociais podem participar de novas disputas de mercado em locais surpreendentes para ganhar recompensas incríveis. O Cassino Resorts Diamond também terá uma variedade de modos adversários em suas instalações. Enquanto isso, os sites de veículos terão mais de uma dúzia de veículos novos à venda, carros para o banner personalizar, off-roaders, esportivos tonáveis e duas belezuras de rodas postas. Leve tudo até o limite nas novas corridas de rodas postas em série ou crie o seu próprio circuito de corrida com o novo criador de corridas rodas postas. Além disso, implementamos inúmeras correções, melhorias gerais e muitos conteúdos para jogadores durante os próximos meses, quando o especial de verão de Los Santos chega ao GTA Online em 11 de agosto. Fique de olho no boletim da Rockstar para mais detalhes e informações sobre o que está por vir mais adiante este ano. Quando os golpes votarão ao GTA Online na maior atualização do jogo até hoje. Cara, então vamos lá. O que eu tenho para falar disso daqui? Aparentemente, eles vão colocar algum modo, alguma coisa relacionada à Polícia e Ladrão, como vocês podem ver nessa imagem aqui. Não Polícia e Ladrão efetivamente, mas deve ter algum novo modo adversário chamado Polícia e Ladrão. Mas uma coisa que não me animou muito foi esse negócio do Yacht. É aquilo, a gente estava esperando o prédio em construção lá eternamente sair do papel. Aparentemente, não é isso que vai acontecer. Não sei, talvez eles coloquem do mesmo jeito. A parte boa é que para quem tem o Yacht, para quem comprou o Yacht, nós finalmente teremos alguma utilização para ele. O meu único medo, o meu único receio em relação ao Yacht é que ele se torne um segundo hangar. Tipo, você tenha como fazer as missões dele, só que para você fazer sozinho é horrível. Eu tenho um hangar, mas o meu hangar só serve para eu modificar os meus aviões e guardar avião. Porque eu basicamente não uso, não faço as missões do hangar. Porque mesmo que eu goste muito das missões do hangar, eu acho muito divertido. Você tendo aqueles dogfights, aquelas brigas de aviões, eu acho isso muito legal. Mas ainda assim, o custo-benefício disso não vale, sabe? Gasta muito tempo, você tem muito esforço para você ter um retorno muito baixo. A minha única preocupação é que o Yacht, você consiga gerar alguma coisa, mas ele se torne um segundo hangar. Aquilo, cara, nadar, tipo, a gente já anda de MK2 para tudo que é lado, já voa para tudo que é lado, porque é o mais rápido. Pô, vão jogar a gente para baixo d'água, tipo, sei lá, talvez eles estejam tentando reviver algumas coisas, por exemplo, o Kraken ou o próprio Stromberg, que eles estejam tentando colocar algumas utilidades a mais para esse tipo de veículo. O que é muito bom, porque você fica meio limitado a utilizar esses veículos em jogo, mas ainda assim, tipo, se torna algo mais lento ainda. Essa que é a minha preocupação. A nossa ideia é fazer o dinheiro, fazer, ficar rico no jogo, como eles mesmo disseram, como nós somos ascendentes sociais. A ideia é fazer isso o mais rápido possível. E se a gente fizer isso de uma forma lenta, não é interessante. Mas é aquilo, se for algum tipo de haste voltada para brigas no mar, ok, seria legal. Talvez alguns, dois barcos, eles possam ter alguns mísseis, algumas coisas assim, não sei. Nós consigamos, dentro do próprio Yacht, fazer modificações nos barcos, o que seria muito legal. E é uma coisa que já deveria estar em jogo, eu acho que há muito tempo. E outra coisa é isso daqui, e o que eu achei mais interessante nessa imagem aqui, é que parece muito ser um modo adversário contra a Mary Weather de sobrevivência dentro do cassino. E isso parece ser muito legal. Por que a Mary Weather? Por causa dessa roupa deles aqui, esse roxão aqui. Então parece muito ser um Mary Weather. E já que a gente está tendo duas semanas de sobrevivência, cara, faz todo sentido que eles joguem um novo modo de sobrevivência dentro do cassino. Seria muito legal. E aquilo, dia 11, a gente está aí para cobrir essa brincadeira. Cara, mas então é isso. Eu não estou tão animado assim com essa atualização. Eu pensei que seria um pouco diferente. Mas ainda assim, eu fico feliz porque eu teria alguma utilidade para o meu Yacht finalmente. Então não foram 5 milhões gastos por nada. Mas ainda assim, eu sinto certo receio, uma certa preocupação, porque eu não sei o que vai ser. Obviamente, nós não sabemos ainda. Só descobriremos no dia 11. Mas, sei lá, eu acho meio esquisito isso. Pode acabar se tornando um segundo hangar. E eu tenho, coloque as coisas lá, só que eu não faço emissões porque ela te rende um valor muito baixo. E a gente volte a fazer o rombo do cassino sempre, porque te rende muito mais dinheiro. Basicamente isso que eu queria passar no vídeo de hoje. Obviamente, durante essa semana nós estaremos cobrindo toda essa atualização. Se você quer estar sempre informado do que eu vou fazer, tenho planejado. Segue a gente no Instagram. Está aqui embaixo, né? O Instagram. Porque é mais fácil eu me comunicar com vocês lá. Eu posso colocar nos stories, eu posso colocar nas imagens lá o que eu pretendo fazer durante esse dia. Ou explicar o porquê que eu não consigo ou não conseguirei postar um determinado vídeo num determinado dia. Então é isso. Segue a gente no Instagram e também segue lá no Twitter. Porque da mesma forma que eu posto as coisas no Instagram, avisando vocês sobre determinado vídeo ou não, determinada promoção ou não, eu faço as mesmas coisas no Twitter. E é basicamente isso. Cara, se você gostou, não esquece de deixar aquele like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, dá essa moral. Compartilha com seus amigos que gostam desse tipo de conteúdo. Mais uma vez, nós vamos cobrir toda essa nova DLC na próxima semana. Mas é isso. Valeu, falou. A Jara de Fé.